Alucinada no ronco dos foguetão Vou de naveira, tô docinho que nem mel Um diamante retirado do lixão Pique-papo, escoba, montei o meu cartel E de quebrada em quebrada o meu som estrala Tem pressa, às vezes cê só se atrasa É nós que tá tocando os foguetes bolados Tipo os da NASA De BM, da Pio Preta, com a zona cromada Dos bico que riu hoje, nós dá risada E se quiser colar, tá de fora Porque minha banca é selecionada Com kit da alta, ela fica molhada Corte de cabelo e arrumeu na cara Chave de quebrada, eu tô tipo imado e safado A nave roncando, o embaço é envenenado A três trato subiu e ficou só a baga A noite tá bonita, é suíte bem acompanhado Só com as mais gatas, a noite tá bonita É suíte bem acompanhado, só com as mais gatas Quatro, tera de dinheiro Na plantio, o skank é cedo E ela escapou a pousada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, net Ainda joga na cara Pagoteira de dinheiro Na plantio, o skank é cedo E ela escapou a pousada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, net Ainda joga na cara E aí, que que meu tio? Eu sou turrista É só ritmada Segura é só pancada Sabe quem era o porra? É o skank da quebrada Alucinada no ronco do foguetão Vou de naveira, tô docinho que nem mel Um diamante retirado do lixão Pique, paba, escoba, montei o meu cartel E de quebrada em quebrada O meu som estrala Tem pressa, às vezes cê só se atrasa É nós que tá tocando os foguetes bolados Tipo os da NASA De BMW, preta, quase onda cromada Dos pico que riu, hoje nós dá risada E se quiser colar Tá de fora porque minha banca é selecionada Com kit da alta, ela fica molhada Corte de cabelo e arrumeu na cara A chave de quebrada Eu tô tipo imado, safada A nave roncando em baça É envenenada, três trato Subiu e ficou só abagado A gente tá bonita É suíte bem acompanhado Só com as mais gata A noite tá bonita É suíte bem acompanhado Só com as mais gata Com a coteira de dinheiro Na plantio, skank aceso E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, né? Ainda joga na cara Com a coteira de dinheiro Na plantio, skank aceso E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, né? Ainda joga na cara E aí, quem quer é o tio? Eu sou turista Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Funk da quebrada Pesado 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 Pesado